Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Auxílio Brasil. Beneficiários vão receber 13º salário em 2022. O Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família desde novembro do ano passado. Atualmente, o programa social atende mais de 18 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com um benefício mínimo de R$ 400. Em seu projeto eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro havia prometido o pagamento de um 13º salário para os beneficiários do Auxílio Brasil. No entanto, o repasse ocorreu apenas no ano de 2019, sendo suspensos nos próximos anos. Saque duplo do FGTS. Veja quem tem direito o novo RG Digital. Como emitir o novo documento em maio diante disso? O senador Alexandre Silveira criou o Projeto de Lei, PL 625-2022, que prevaleceu o Projeto Prevê o pagamento do salário extra às famílias contempladas pelo programa social entre os meses de junho e dezembro. 13º salário do Auxílio Brasil caso a proposta passe por aprovação. O valor do 13º salário do Auxílio Brasil seria distribuído em duas parcelas. Assim, o benefício chegaria a R$ 600 no mês de junho e R$ 600 no mês de dezembro, considerando um benefício extra de R$ 400, dividido em duas parcelas de R$ 200. Desta forma, segundo o autor da proposta, o pagamento do 13º salário contribuirá com o combate à pobreza e extrema pobreza do país, garantindo um ganho de quase 10% do valor recebido anualmente pelas famílias. Espero que possamos aprovar logo essa proposta, porque ela é muito positiva. Além de atender aqueles que mais precisam da ajuda do governo, vai colaborar também para a movimentação da nossa economia, disse o senador. Liberação do 13º salário do Auxílio Brasil, por ser um projeto de lei. É necessário que o texto receba aprovação no Congresso Nacional e sanção ou veto presidencial. Lembrando que o Congresso é instituído pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Contudo, ainda não há nenhuma previsão de que a proposta passe por aprovação. Neste caso, é preciso acompanhar os passos dos parlamentares frente à discussão do tema. Benefício extra será liberado ainda em 2022, o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, vem sendo sempre antecipado nos últimos anos. Em 2022, não foi diferente. O abono extra será pago no primeiro semestre do ano. Por conta da antecipação do 13º salário para o primeiro semestre, os segurados do INSS ficam sem o abono extra no fim do ano. Assim, a liberação de um 14º salário aos segurados no final do ano, para repor a queda da renda dos aposentados no período de dezembro, volta a passar por discussão. Logo, muitos são os questionamentos procurando mais informações a respeito do pagamento do 14º salário neste ano de 2022. 14º salário pode realmente sair em 2022? Não é possível afirmar que o pagamento do 14º salário será realizado ainda este ano. Isso porque, a proposta precisa passar por várias casas até ser promulgada. Atualmente, o Projeto de Lei, PL, N Graus 4.367, 2020 está na Câmara dos Deputados. No entanto, ainda precisa receber o parecer favorável do Senado Federal e a sanção presidencial. De todo modo, o presidente da República já se mostrou contra o pagamento do abono extra aos aposentados e pensionistas do INSS. Para ele, a medida pode impactar negativamente os cofres públicos. Além disso, é importante lembrar que este ano é eleitoral, o que dificulta a liberação de medidas públicas. Para o projeto de lei passar, será necessário seguir pelo Congresso Nacional, com aprovação na Câmara dos Deputados e Senado Federal, e após isso, sofrer sanção do presidente da República. Desde que o projeto nasceu em 2020, está parado. O texto ainda está no aguado da aprovação da Câmara dos Deputados que, quanto mais o tempo passa menos são as chances de aprovação devido à falta de apoio dos parlamentares. Portanto, a última movimentação do projeto foi em novembro de 2021, quando o texto passou pela aprovação da Comissão de Finanças e Tributação. Desde então, a proposta não registrou grandes movimentações e segue no aguado do relator, para que o texto possa ser avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.